Ah, quer saber? Você passou dos limites. Isso vai ter que parar. Estela, o que foi? O que está havendo? A flora exagerou, como sempre. Eu só estou fazendo mais experiências. Eu tenho que me preparar para a prova. Há um mês que está fazendo essas experiências. Eu vou usar o poder das flores para lutar contra o feitiço das bruxas. E o que isso tem de mais? O que isso tem de mais? Se ainda não percebeu, seu quarto virou um imenso laboratório de química, querida. A Bloom deixou. E, além do mais, ela disse que vai me ajudar a estudar. Eu já passei no teste do simulador, então... Aquele teste. Aí! Eu derrotei a Ice, a Darcy e a Storm. Não foi fácil. É, eu sei. Desculpe. Não liga. Eu sei que você está nervosa. Não liga? Você devia ver o meu quarto. Tá bom. Eu deixei a Flora colocar as flores dela na minha janela porque elas precisavam de muita luz. Mas aí ela extrapolou e colocou um monte de melanoma varicosa. Mimosa vaidosa. Ah, tanto faz. Sabe? Ela colocou perto do meu espelho, Blue. Meu espelho? Claro. Elas se alimentam do reflexo da luz. O seu espelho é enorme, então é perfeito. Ai, eu não aguento com isso. E você acha isso normal? Qual é o problema? Elas estão provando as minhas roupas. Por que você acha que o nome delas é vaidosa? Ai, eu não estou nem aí para o nome delas. Diz para elas pararem. Ai, minhas roupas, Blue. Minhas roupinhas lindas. Estela, não é assim tão ruim. Ah, é sim. Estão usando os meus sapatos e minha maquiagem também. Olha só para elas. Não tem o menor gosto. As roupas não estão combinando nada. O que é que você queria? São só plantas. A Tecna nem se importa. Oi, musa. Viu a Tecna? Não, não a vejo desde de manhã. Vocês estão tendo algum problema com as minhas plantas? Hã? Como assim? Tem plantas no nosso quarto? Tem. Eu pedi para a Tecna guardar umas sementes no escuro dentro do armário. Tecna? Até que enfim. Ai, eu vim aqui pegar uma calça comprida e essa coisa esquisita me agarrou. Musa, ela ficou aí o dia inteiro e você nem reparou. Eu não tenho o costume de mexer no armário dos outros, sabia? Tá tudo bem. Eu não ligo, mas eu quero saber que sementes são essas. São... Essas triplos. Essas triplos? Sequoia, seproligeira, súbita. O quê? Eu não sabia que elas cresciam tão rápido. Eu juro, eu não fazia ideia. Tudo bem, Tecna. Não precisa pirar. Respire fundo. Ah, eu acho que agora eu tô calma. Ai, Tecna, me desculpe. Está tudo muito bem, Flora, mas eu acho que essas plantas assassinas vão ter que sair daqui. Tem razão. Eu vou resolver isso agora mesmo. É melhor eu pegar as minhas coisas e me mudar para o pântano do Lodo Negro. Lodo Negro? As salas de Alfeia não servem para as minhas experiências. Mas você não pode ir para o pântano. Nós conhecemos aquele lugar. É horrível. Você não pode ir para lá. Não é? Galera, isso é um sim ou um não? Ai, eu não acredito. A Flora só estava se preparando para a prova. Bloom, todas têm que estudar. Mas quando a gente estuda, a gente não rasga as roupas dela. Nem tenta estrangulá-la. Ah, qual é, galera? Dá um tempo para ela. A prova da Flora está perto e, sei lá, eu... Bom, eu prometi a ela que eu ia ajudar. E na minha terra a promessa é dívida e eu vou cumprir, tá legal? Ai! Ai, eu não acredito. Nunca imaginei que vocês iam me seguir até aqui. É, eu também não. Quer saber? Por mim, a gente nem viria. Elas são meio mal-humoradas, mas elas gostam de você. É, mas tomara que essa excursãozinha acabe logo. Olha, se vocês me ajudarem a achar a flor mágica, vai ser rapidinho. Vocês vão ver. Aqui, esse é o gladiúlo alegre. Que flor bonita, mas tem certeza de que existe por aqui? Tenho sim. O ecossistema do pântano é bem diversificado. Pra que você precisa dessa flor? A essência do gladiúlo feliz é um antídoto para o feitiço da tristeza das bruxas. Então, tudo bem. O que a gente tá esperando? Vamos logo achar essa flor pra gente poder voltar? Não, não é assim tão fácil. É uma flor bem tímida. Ela não se deixa acolher. Não me diga que vamos ter que convencê-la a vir com a gente por livre e espontânea vontade. Ai, já chega de plantas que andam. Calma, a gente só precisa convencer a flor a soltar uma das pétalas. E aí eu uso uma gota desta mistura. Uma das minhas invenções. E olha só. Nossa, que rápido! Eu posso criar um número infinito de pétalas artificiais. Que ótimo! Vamos ao trabalho, galera! Rico, você não sai daqui, tá? O pântano não é um lugar legal pra você ficar brincando. Dá pra eu ficar também? Eu não fujo. Prometo, prometo mesmo. Estela, qual é? Não começa a reclamar tão cedo. Ai, quem tá reclamando? Eu só fiz uma pergunta. Depois a gente pode voltar direto pra Alfeia, né? Estela! Ai, não! Por que que os pântanos são tão... Pantanosos? Essa piada tá fora do contexto, moza. A sua roupa também. Aqui é um pântano cheio de lama e não um desfile de moda. O que que isso tem a ver, hein? Uma Winx é sempre uma Winx. E depois... Estela! Ali! Estela, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Eu tô cansada e tô suja. Meus pés estão doendo de tanto andar. Quando é que a gente vai achar essa flor, hein? Silêncio! Eu me recuso a fazer silêncio. Você disse que a gente ia encontrar... Olha, Estela! Ali, na água! Nossa! Elas são tão lindas! É, e tão pequenas! Ai! Gente grande! Vamos rápido! Não, não, não! Esperem, esperem, por favor! Não vamos machucar vocês. Nós somos amigas. E precisamos de ajuda. Que lugar impressionante! Olha só quantas flores, lírios e gladiolos! As ninfas das águas fizeram bem em nos trazer aqui. Agora, com certeza, vamos achar o que estamos procurando. O que foi, Estela? O gato comeu a sua língua? Olha só ali, na água. É uma cidade em miniatura. Fascinante! As ninfas das águas moram em bolhas de ar debaixo da folha de um nenúfar. Nós não queremos ser mal educadas, mas nós temos um problema. Não dá pra convidar vocês pra visitar nossa casa. Vocês são meio grandes, não tem espaço. Mas a nossa rainha quer conhecer vocês. Venham conosco. É um prazer ter vocês aqui. Sabem, nós não recebemos muitas visitas. Obrigada pela acolhida. Acha que eu devia dizer pequeneza em vez de alteza? Majestade, é melhor majestade. A viagem deve ter sido muito longa. Vocês parecem cansadas. Querem comer alguma coisa? O que a gente quer mesmo é tocar a pétala do gladiú no Feliz. Podemos. É claro que podem. Notei que você tem um grande respeito pela natureza. Puxa. Sabe que eu acho incrível que eu nunca tenha ouvido falar de vocês? Não gostamos de publicidade. Sabemos onde nos esconder quando preciso. E como vem pouca gente aqui, vocês devem ter uma boa razão. Talvez vocês tenham ouvido falar do grande monstro da Ilha Negra. O quê? Tem um monstro por aqui? Sim, infelizmente tem um monstro. Se vocês olharem para aquele lado, além da neblina, verão uma ilha bem no meio do pântano. É numa caverna submersa, debaixo da ilha, que mora essa terrível criatura. É um ser gigante e malvado que diariamente ameaça o meu povo. Por que não se mudam daqui? Porque nossa sobrevivência depende de uma planta chamada xilite, que só se encontra naquela ilha. Com muita paciência e muito esforço, nós conseguimos fabricar um material forte e transparente. Usamos esse material para construir as bolhas onde moramos. Sem xilite, teríamos que morar acima da água, onde estão os predadores. Mas é muito difícil para nós colhermos xilite com um monstro da Ilha Negra. De tempos em tempos, uma de nós se prontifica para ir à ilha tentar colher pelo menos uma folha. E agora foi a vez de luzes. Ué, qual é o problema? O que houve com luzes? Ela não voltou. Que horror! É o nosso destino. Já vivemos desse jeito há bastante tempo. Bom, já está na hora das coisas mudarem. Estão prontas, meninas? Quando você quiser, Bloom. Podem desistir, pois com toda fé que temos na magia, Sei que vamos derrotar as fris. Abram alas para as Winx. Brim, maravilhoso! Vocês ouviram isso? Não, eu não ouvi. Amigas, eu estava pensando... A rainha disse que o monstro era um gigante, mas para ela nós também somos. Então, se for assim, o monstro deve ter um tamanho normal. Não é? Faz sentido. O que foi? O que é? Vai ver que ele foi embora. Para onde ele foi? Legal! E agora? A única coisa a fazer é tentar salvar a musa. É? Mas como? A água não é o nosso elemento. Vamos usar bolhas, como as ninfas das águas fazem. Eu acho uma ótima ideia. Estão prontas? Estamos! E agora o toque final. Lux Luminas. Virou alguma coisa? Vim, bem ali no fundo. Ele foi para a caverna. Vamos! O que está acontecendo? Temos que dar o fora daqui. Agora! Ai, escapamos de boa. Onde é que a gente está? Eu nunca vim aqui antes. Eu não sei direito, mas devemos estar na ilha. Então, neste caso, fiquem de olhos bem abertos. Ai, por quê? O monstro sumiu, né? Não precisamos mais ter medo. Ele não sumiu. Está lá na caverna dele. Flora, por acaso você sabe que árvores são essas? É... Eu acho que são salgueiros. Engraçado. Você já é contagioso. As árvores estão de um jeito específico. É típico dessa espécie. Elas crescem em forma espiral em torno da líder. Elas têm um líder? Que engraçado. Ah, é mesmo. É como se a posição delas nos levasse até a líder. Nossa, que lugar lindo. Silencioso. Ouviram os pássaros? Quer saber? Não. Exatamente. Não acham isso esquisito? Não, para mim não é nada esquisito. Ai, que cheiro delicioso. Detectei. Eu vou analisar a composição. Não. Não pode ser. A substância é um gás sonífero. Amigas, não. É, e essas pedras cobertas de músculo parecem mais... Travesseiros confortáveis e macios. Estela, não respira. Não respira. Não. Acorda, Estela. Não feche os olhos. Ai, tudo bem. Coloca o despertador para as sete. Flora, Musa. Ah, não. Acordem. Vocês não podem dormir. Por favor. Ah, Tecna, eu estou tão cansada. É, deixa a gente. Tecna. Bloom. Eu tenho que ficar acordada. Olha aquilo ali, Tecna. Eu, eu acho que é a árvore líder. Aquela que a Flora falou. Olha para o chão. Os animais estão dormindo e ali debaixo do salgueiro deve ser a pequena luzes. Ah, desculpe, Tecna. Eu... Eu... Bloom. Vou criar uma bolha de oxigênio. Vou fazer uma abertura e deixar o ar sair. Valeu, Tecna. Bloom, que bom que voltou do mundo dos sonhos. É o salgueiro. Esse gás sonífero vem do salgueiro. Então, vamos ao trabalho. É, eu. Onde eu estou? O que houve? Ai, gente, apaga a luz. O despertador ainda não tocou. Ai! Tirei esse negócio de cima de mim. Alguém me ajuda. Socorro! Estela, é só um bichinho de nada. Ai, que nojo! Deu certo. Agora todo mundo está acordado. É, e não é só a gente. Olha. Os animais também estão. Estamos aqui, amigas. Legal. Vamos tentar aumentar a bolha de oxigênio. Você é a luz, não é só a luz, não é? Sou, e eu sei quem vocês são. Não sei como agradecer por terem me acordado. Como é que você sabe quem somos nós? Enquanto eu estava dormindo, mantive contato telepático com o mundo à minha volta. Eu sabia que vocês estavam vindo. O monstro! O monstro! Não, não. Não é o que estão pensando. O monstro não está vindo. Ele já está aqui. Eu não estou entendendo. Eu vou explicar. Nós estamos paradas em cima do monstro. Como eu disse, eu mantive contato telepático com este lugar. E foi assim que eu descobri. Na verdade, a ilha é o próprio monstro, uma tartaruga sonâmbula. E isso é culpa do salgueiro líder. E o monstro na caverna é a cabeça da tartaruga entrando e saindo do casco. E aquele barulho que a gente ouviu deve ser a tartaruga andando pelo pântano. Bom, se isso for verdade, então finalmente nós acordamos a tartaruga. Não, infelizmente essa bolha mágica cobre apenas uma pequena parte do enorme casco. Há anos a coitada da tartaruga anda enquanto dorme. A barreira protetora sumirá quando formos embora. E aí as coisas voltarão a ser como eram. Mas o quê? Cuidado! Puxa, ela enlouqueceu! Vai ver só, vou transformar você em um bonsai. Assim aprende a não pegar criaturas menores do que você! Mas é isso! As raízes! Tenho que mirar nas raízes! Subterrâneo! Conseguimos! E a tartaruga não está mais enfeitiçada. Mais uma vitória das Wings. O ar está puro outra vez. Estão ouvindo este soninho? São pássaros cantando. Agora eu estou escutando. Não, minha amiga. Eu estou falando de um som bem mais alto. O som da natureza acordando. Somos eternamente gratas a vocês. Trouxeram luzes de volta e nos livraram do medo e da ansiedade. Por falar nisso, o monstro, ou melhor, a tartaruga, o que vai acontecer com ela? Olhe logo ali, no pântano. E olha, não é nenhuma lancha de corrida, mas está se mexendo. Agora ela está livre e está seguindo o caminho que a natureza designou para ela. E o que é que vocês vão fazer agora? Que eu saiba, a planta xilite só cresce no casco da tartaruga. Antes de ir embora, a tartaruga nos deixou pegar muitas folhas. Estaremos bem por um tempo. Tentamos criar a planta aqui, mas infelizmente nós não conseguimos. Mais cedo ou mais tarde, ficaremos sem as folhas. Se é o desejo da mãe natureza, paciência. Espera aí. Às vezes até a mãe natureza pode dar uma incrementada, sabia? Flora, você está procurando o quê? Minha fórmula de crescimento rápido. Lembra das minhas gotas mágicas? Olha só, majestade. Maravilhoso! Viva! 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 Legal, Flora! Excelente! E agora, vão deixar que a Flora use o quarto de vocês para as experiências dela? Ah, bom, eu... Olha, depois de tudo o que aconteceu, eu acho que a gente vai mudar de opinião. Ah, deixa pra lá. Daqui pra frente, eu prometo me virar com o espaço que eu tenho. Garotas, somos eternamente gratas por tudo o que fizeram por nós. E como agradecimento, gostaríamos de dar isto para você, Flora. O gladiou-lo feliz. Ele mesmo se deixou colher só para você. Ele sabe que o tratará bem. Em casa, eu vou plantá-lo com a melhor terra que eu ver. Que ótimo, Flora. Aposto que você vai tirar dez na prova. Valeu, Bloom. E amanhã é a sua vez, não é, Estela? Ah! Ah, não! Ah! Já está feito! A senhora precisa de mais alguma coisa, diretora. Bloquete, ela não pode falar. Deixem que eu faço isso. Aposto que posso acabar com o encantamento do Valtor. Ah! 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 Não se preocupe. Enquanto estamos falando, as Ewinks estão viajando para a linfar e a procura de um remédio para este encantamento. Ah! 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 Ah, mas que interessante. Stormi. Chegue mais perto, por favor. Eu quero tentar te dar um novo poder. O que você acha? Por que pra ela? Ué, porque eu decidi e pronto. Como se sente agora? Elétrica. Ah! Valtor, as Ewinks estão indo para a Linfeia para tentar salvar a Faragonda. Vão pedir ajuda ao reino de Natura, não é mesmo? Obrigado pela informação, Lucy. É, pois é. Seria ótimo se alguém pudesse cuidar daquelas fadas por mim. Eu vou testar meus novos poderes. Ah, eu esqueci que também tenho um compromisso. Ah, Linfeia. Como é bom estar em casa. O teletransporte da Estela agradece pela confiança e espero tê-los novamente a bordo. Ah, esse lugar é lindo! Flora! Miele! Meninas, apresento a minha irmã, Miele. Oi, todo mundo. Oi, Miele. Oi, vai, vem. Vai, me conta. Tem boas notícias pra gente? Falei com os oceãs como me havia pedido e eles me disseram que você tem que ir à Cidade das Árvores e procurar a Sábia de Linfeia. Eu te acompanho, vamos? Limear dos mundos, portais de luz, dentre os espaços profundos, é você quem conduz! Uma passagem dimensional, parabéns. Eu era um desastre com os encantamentos desse tipo. Posso saber o que está fazendo aqui? O que te faz pensar que pode ser a única ir onde quiser, minha irmã? Valtor me deu novos poderes. Isso significa que ele quer que eu cuide daquelas fadas. Por que logo você? Quem sabe ele está apaixonado? Tchau, tchau, maninha. Nossa! Isso é inacreditável. Diz aí, Miele, a Cidade das Árvores é aqui dentro? É lá em cima. Peraí, gente, desculpa. Tem um elevador super veloz encostado naquela árvore? Tá brincando. Na Cidade das Árvores, a tecnologia é proibida. Então podemos voar com as nossas asas. Não, Laila, é um pouco difícil, porque o vento que vem das montanhas cria uma corrente contrária muito forte. Então, como é que chegamos lá em cima? Simples, pedimos uma carona. Vamos, podem subir. Miele, se não quiser, não se sinta obrigada a vir. Ah, eu não sou mais uma pirralha. Eu não disse que você era, só dei uma sugestão. Por que? Eu tenho que me preocupar com alguma coisa? Essa folha é segura? Muito segura, mas segurem-se. Boa! Tudo que decola tem que pousar. Esses novos poderes funcionam. Posso evocar qualquer coisa. Ai, dá pra diminuir a velocidade dessa coisa. Tem que ir rápido pra poder superar o vento, Estela. Eu aconselho não olhar pra baixo. Por que não? É melhor não olhar pra cima também. Estamos entrando numa tempestade. Não estou vendo nada. O que era aquilo? Usa cuidado! Bruxas das tempestades. Pensei que essas criaturas só existissem nos contos de fadas. Sim, assim como as fadas e as bruxas. Tenham cuidado, estão se preparando para outro ataque. Vamos dar a elas uma bela lição. Magia, o ícone! Podem desistir, pois com toda fé que temos na magia. Vem que vamos derrubar. Somos a... Enchantix! 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 Essa foi boa! Às três horas! Às três horas de quem? Somos, mas agora já são nove. Estela! Eu ajudo você! Ai, não vou conseguir! Ai, não! Eu não consigo! Melhor não! É muito perigoso! Me deixa tentar! Viu só? Com essas asas podemos resistir às mais fortes correntes. Os poderes das Enchantix é surpreendente! Segure-se na mão! Viene! Coragem! Vamos usar os poderes das Enchantix contra elas! Temos companhia! Eu volto logo, meninas! Também estou com vocês! Estava na hora! Estava com medo de estragar as asas? É que ainda estão tão novinhas! As nossas amigas Arp vão gostar com certeza! Sim, são monstros de classe! Elas até sabem como se vestir! Fique tranquila! Nós vamos conseguir! Tenho certeza! Vocês são as Wings! Ouviu, Tecna? A Miele convida a gente! Então vamos tentar não decepcioná-la! Elas querem rasgar a folha! Três contra três! Vamos, meninas! Ótimo! Missão completa! Missão completa! Nossa! Tem certeza que estamos no lugar certo? Claro! A Sábia de Linfeia vive aqui! Vieram para ajudar Faragonda? A voz está vindo dali, daquela cascata! A magia de Valtor é muito potente e pode ser destruída com simples anti-encantamentos. Você é... Belusa! Esperava outra pessoa aqui em Linfeia? Como podemos ajudar a Faragonda? Para acabar com o encantamento, só tem uma maneira, inverter o curso do tempo. Há muitos séculos, esses dois salgueiros eram a fonte de vida da região de Lulia, uma terra florida e feliz ao norte de Linfeia. Lulia é uma terra deserta. Mas não era antes do grande fogo dos reinados. Os grandes incêndios destruíram uma árvore e danificaram a outra. A árvore queimada se tornou famosa como um salgueiro negro. A dor era imensa, não podia ficar mais ali onde viveu sua irmã. Foi assim que nasceu Lulia. E para onde ele foi? Para uma gruta nas montanhas da região, onde começou a chorar, lembrando da irmã desaparecida. Suas lágrimas formaram uma poça que se transformou em um lago, que é parte dessa gruta. E que se expande pela parede rochosa, desafiando a gravidade e formando a escala d'água. O lugar onde a água corre ao contrário. São as lembranças que satisfazem o salgueiro negro. Suas lágrimas podem mudar o curso do tempo e mudar o que já acontece. Por isso, se conseguimos pegar um pouco d'água... Poderemos salvar a faragunda fazendo com que volte a ser como antes. Deixa eu ver se eu entendi. Só teremos que molhar a árvore que prendeu ela com as lágrimas do salgueiro negro. Mas sejam rápidas. Se passar muito tempo, o encantamento tornará sua transformação definitiva. Então vamos! Lembrem-se, a água do salgueiro poderá somente ser pega com um cálice. Mostre-me a Storm. Aquela traidora. E agora, mostre-me a Ice. Eu devia entender, ela também está em Linfeia. Mas se acham que eu sou uma idiota, cometeram um grande erro. Porque agora vão provar que não sou! Eu não acredito que estamos voando sobre insetos. São joaninhas, tão bonitinhas. E Ellie, o que está fazendo? Eu vou com vocês, é lógico. Sinto muito, querida, mas não posso permitir. É muito perigoso. Não, você não pode me tirar dessa agora. Tenho que tirar, maninha. Já se arriscou tanto por nos acompanhar até aqui. Eu e minhas amigas só estamos preocupadas. Não queremos que aconteça nada de ruim com você. Mas eu sou uma fada. E em breve será a mais bonita de todas, porque você é corajosa e generosa. Fique tranquila, você pode voar com a Joaninha. Vai, sobe. Suzy, leve-a pra casa. A Miele vai mostrar o caminho. E se disser pra voar mais rápido, não dê ouvidos a elas, tá bem? Até logo, meninas! Até logo, meninas! Até logo, meninas! Tchau! Até logo, maninha! E por favor, cuide-se! Se precisar de ajuda, contem comigo! Sinto muito, amigas, mas as Joaninhas não podem continuar. Aquela área não pertence a seu ambiente. Então nós vamos ter que voar sem elas. Eu tenho um jeito mais divertido. Olhem! Não me parece muito estável. O que acham? O que estão esperando? Venham! Veio porque você quer acabar com ela, não é? Darcy! Como é que é? Você quer ser a preferidinha do Valtor? Eu não quero, Darcy! Eu sou! Isso você vai ter que provar, irmãzinha! Mas o que estão fazendo? Já que estamos todas aqui, mãos à obra. Não me diga o que fazer. Tá pensando que é quem só porque o Valtor te deu uns poderes a mais pra ficar brincando? Você quer ver como eu brinco? Eu não acredito, não é possível. Tá rindo de quê? É porque nós estamos brigando apenas por um rapaz. É, você tem razão. Tá bom, se quisermos nos livrar daquelas fadas, vamos ter que lutar todas juntas. Que horror, falou igual a Bloom. Bom, no fundo, nós somos irmãs. Stormy, você não vai começar a chorar, não é? Não, não, claro que não. Vamos! A escala d'água é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. A gruta desse ser fica atrás da escala d'água. Ali atrás deve ter uma gruta. Sim, porque sempre tem uma gruta atrás de uma cascada. O que importa é que este é o lugar ideal para uma emboscada. Está ali. O Salgueiro Negro. Esperem, meninas, eu vou pegar um pouco da água do lago. Não! Espera, por favor, se as lágrimas do Salgueiro Negro fazem o tempo voltar, quando você tocar a água, então o tempo poderá voltar para você também. Você pode voltar a ser uma garotinha. O que faremos, então? Meninas, esqueceram de como tem que ser feito? Miele, você não devia estar aqui. Vocês têm que pegar a água sem tocá-la. Sim, é verdade, meninas. A água do Salgueiro só pode ser colhida por um cálice. Deixa comigo. Basta um pouco de magia do sol para transformar essa pedra em uma taça de cristal cintilante. Perfeito. Cuidado, não toca na água. Essa não. Tentando salvar a Faragunda, mas quem irá salvar vocês? As Trix. Gostaram da apresentação com as bruxas? Mas é claro, a gente se divertiu bastante. Agora vamos agradecer do nosso jeito. Coragem, meninas! Magia, Winx! Podem devistir, pois com toda a fé que temos na magia, somos as Winx. Superpoderes Winx! Ancient Winx! Estela, cuidado! Foi por pouco. Mantenha elas ocupadas. Meninas, eu peguei! Agora eu peguei de verdade. Que pena. Aquela água poderia ter salvado a nossa cara diretora. Nós vamos pegar mais! Eu acho que não. Irmãzinhas, lembram da aula de biologia negra da Griffin? Ah, é como arruinar um ambiente perfeito. Você passou com dez, maninha. É tudo seu, Darcy. Pode se divertir. Não! O Salgueiro Negro! Adoro eliminar essas garotinhas! Tchauzinho, fadinha das flores! Não! Miele! Dioneia! Miele, eu estou indo! Flora! Você não pode! Por que me desobedeceu? Por que não voltou pra casa? Eu queria ver como vocês estavam! Eu te amo tanto, tanto, irmãzinha. Flora, não! Bola! Leve-a à superfície! Flora! Flora, não! Parece que a fadinha das flores não consegue voltar. E ele? O que aconteceu? Cadê a Flora? Ela me salvou! Flora! 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 Anxia Tix! Cosmos e superpoderes Wings! Anxia Tix! Flora! Flora! Você se tornou uma Anxia Tix! Você está linda! Obrigada por ter salvado a minha vida! Você me salvou primeiro! Sim, é verdade! Acho que sim! Você foi muito corajosa! Estou muito orgulhosa de você! Olhem! O seu cabelo era assim? Deixa pra lá! Você está parecendo uma pixie! Flora! Isso vai te custar muito caro! Eu tenho uma mensagenzinha! Eu não quero esculachar vocês! Esperemos que funcione! Diretora para a monta da cidade! Viva! Viva! Muito obrigada, meninas! Sabia que podia contar com vocês! Bem-vinda! Sentimos saudade! Lime! Te encontrei finalmente! Te encontrei finalmente!